Fala aí galera, tá tudo, sou os outros aqui com o gameplay de Rapstone Heroes of Warcraft E vamos continuar aqui com a nossa minissérie Rumo à Lenda E eu não devia nem sair pra entrar de novo Que é diferente aqui os esquemas Esse vídeo aqui eu vou jogar de druida É, você falou no início que não ia ficar alternando Eu tô alternando porque eu tô escolhendo aí no baralho que eu vou pegar e sentar o dedo pra descer Pelo que eu olhei aqui, druida é o que eu tenho mais intimidade esses aqui na verdade E o handlock, handlock, porque eu não joguei muito O handlock eu tenho intimidade, mas não com o handlock Mas o handlock eu tinha um pouquinho mais de intimidade eu acho Mas vamos de druida aqui e ver como que a gente se sai E novamente eu devo dividir, mesmo que eu jogue seguido Dessa outra vez eu nem jogue seguido mesmo, joguei bem depois Mas mesmo que eu jogue seguido eu vou dividir pra... Já ficar acostumado Uma partida de cada vez É, por que você tá fazendo isso? Porque quando... O que vai ter vez que eu vou parar de verdade Vai ter vez que eu vou perder Eu vou ter que só botar as vitórias Como já falei, não dá Não tem como botar mais ainda Já vão ser 20 e tantas partidas Se eu colocar tudo... Se eu colocar todas as vitórias Vem tantas partidas Se eu fosse colocar as vitórias Derrota e coisa Aí não acaba hoje, né? E... Eu vou pegar a minha e uma coisa pra matar a do cara Se tiver, né? Tem galera que tava tirando isso aqui Tipo deixando uma só até sem Eu gosto muito dela Em certos ambientes de águas E também, nossa Contra a mage Quando o cara tá com cópia de criatura Não tem outra coisa Que você queira fazer Simplesmente Eu vou fazer aqui Pra já fazer a shade no próximo Porque só faz essa moeda E crescimento Se você tiver um drop Pro terceiro turno, né? E também devolveu Só que ele vai fazer um De quarto turno E a gente faz um de terceiro turno Então vamos no vulto E... A gente pode matar o retalhador dele Se ele fizer um retalhador Não, fez a shade também Só que ele fez a shade com mana quebrada Amor, ele vai ter que matar Porque eu acelerei muito as manas aqui Se ele não tiver a spell pra matar Ele vai tirar isso aqui do negócio Como a gente tem uma ira Dá pra terminar de matar isso com a ira Ou com a cabeçada Qualquer coisa, né? Se ele não matar Aí... O negócio fica bom Matou um com a ref E a outra trocou E acelerou de novo Acho que eu vou guardar essa ref aqui A não ser que eu compre algo Outra ref Aí, não... Já tem uma aqui guardada Tá bom Mas não vou tirar essa shade ainda dali Já temos o combo Na teoria Se eu ficar com elas Quieta aqui Até o nono turno A gente não mata ainda Porque ainda tem que dar algum dano Mas dá muito dano Ele não tinha nada pra fazer ali Opa Aqui vai ter que rolar Próximo turno eu já tenho Se eu bater aqui Ele vai a 25 Se eu combo mais isso aqui Dá 21 Que eu podia bater Só pra ele Se virar Pra matar isso É o bait Que mesmo que eu não mate Se eu combar no próximo Com a viva Eu deixei ele com 4 de vida Se um desses só sobreviver Um só sobreviver E com 4 de vida Então achei melhor já bater A gente já tá assim Geralmente bate com tá 6 O resumo aqui Se ele não fizer nada Ele morre Tipo Se ele não matar nenhum dos dois Não botar um provocar Ele morre Por isso da batida Silenciou Patada Teve que dar patada na outra Já meto o combo aqui Mato uma aqui Vou coçar isso aqui Só o negócio Já vou meter o combo aqui Caraca Ainda bem que não tinha mana Senão já pensou Aí me quer dar É uma puxada boa de dano Pra gente Pra gente Ignorar Outra patada Ok Retalhador Nossa Falta muito pouco 4 6 Falta 2 de dano nele Ahn Não quis dar o ref aqui E não quis silenciar também E tal E deu o ref no meu Agora vale a pena silenciar E dar uma patada face A gente pode comprar letal também Se compra um druida da garra Já acaba Preciso proteger A outra opção Era ter dado a cabeçada Aí Matado Que saísse o retalhador Com o ref Alguma coisa Eu já quis Um pouquinho mais ofensivo Tá certo Que eu não tenho Outra patada Pra terminar de matar Porque isso aqui Mais uma patada Já é GG Aqui pode ter situação Que se ele tiver Combo Ele tem que combar Pra sobreviver Tá Bem jogado Aqui tem vezes Que pensa assim Ah só vou combar ali Quando eu vou matar Mas a pressão Que você bota Lógico Você sabendo Que não é um reino da vida Se tu faz isso Quando o reino da vida Tu toma um reino na bola Toma um negócio Druida Como eu sei que é druida Contra druida Aí já Já tô sabendo E agora Eu vou banhar Ok Voltando aqui Duas partidas depois Uma pra trás Uma pra frente E vamos ver Se agora A gente continua Aqui nossa Jornada Rumo à lenda Lembrando Que eu tô fazendo Só As vitórias Só indo Para as estrelas E ele Subindo Se não Não tem série Que acabe E eu tô gravando Isso Jaleiro Você já deve Tá vendo Esse fevereiro Mas Eu não tenho A menor ideia De quando eu vou Botar isso Eu tô Fazendo Na verdade Eu nem sei Se isso aqui Vai ser bem sucedido Se vai ser uma série Feio O Erico foi E não pegou Vocês vão descobrir Cenas Dos próximos Capítulos Tá Não Não rola Fazer a Vivar Para fazer Nenhum desses dois Aqui Novamente Não vou fazer a Vivar Isso Porque A bomba Perde A Vivar Atua Se eu fizer Dois Eu forço Um fogo Do inferno Se ele tiver É agora Se ele não tiver Tem que ser As outras Limpezas Não serve Só o fogo Do inferno Que serve Só tiro um Então Só tirou um Tá Eu vou preferir Fazer isso aqui E prender A moeda dele No próximo Eu tenho isso aqui A spell Também não vai conseguir Fazer nenhuma Fez um dragãozinho Dragãozinho Não né Dragãozão Comprar aqui Bater Fez Fez E agora Ele tem que Se livrar De 255 E a 23 A 23 Acho que virou O menor dos problemas Dele agora Mortalcore Resolve Ele pode também Aumentar esse dragão E dar um shadow flame Compra ou vende Argus E vai matar Um dos 55 Certo? Ou vai arriscar Eu tomar um silence Esse dragão Não vai ter um silence Nunca silence Nunca silence Nunca silence Tá bom. 17. Bom, já é o turno do Renum. Se ele tiver. Porque no próximo, na teoria... Quer dizer, se eu me matar a aspirante, eu não teria como fazer o combo, a não ser que eu tivesse outra viva. Mas, na verdade, nem tem o combo na mão. Mas eu comprei, tipo, trocentas cartas, né? O cara deve fazer. Nossa, o cara tem tudo. Não tem nada. Tem tudo, tem nada. Não veio o Siren, não veio o... Não veio nada. O que que veio? Nada? Nada. Ah, esse é o anticombo. Tá? Anticombo. 9 mana dá pra fazer. Um dos custos 5 e mais um retalhador. Tá. Vou pensar, seu cara. Certo. 7 com mais isso aqui. Não dá pra fazer 2. Falta uma mana pra fazer 2, né? Então, dá 11 com mais 12. Deixar com 2 de vida. Não é legal deixar o cara com 2 de vida. Não vale a pena deixar ele com 2 de vida. Então, vou botar esse provocar aqui. O cara aqui. Vou capotar aqui mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Você não vai deixar um reino com 2 de vida pra tomar o melhor reino da história, né? Continuamos sem o combo. Ainda estamos com a parte ruim do combo. Ruim no sentido porque se não fosse a outra com isso aqui fazemos treta, né? Dá pra dar um dano legal. Mas não é o caso. Na verdade, se tivesse a outra já tinha... Pá. Na verdade, na teoria temos o combo letal. Mas lógico que ele... Ah, Renault. Renault. Ele é Renault. Tá. Vamos pensar aqui. Vamos botar essa X não que já tem muita coisa nessa board. Pra tomar um Shadow Flame. Debaixo da Shadow Flame só volta essa aqui já. É, isso podia ter matado. Podia ter trocado os dois aqui. Ficado com 4x2, mas aí... Perderia o dano. E ainda por cima... Ficaria tudo fraco também. Só os dragões sobreviveria. Porra. Esse foi bom. Cara, podia ter sido isso aqui, né? É. Isso foi bom até pra mim, pensando aqui. Não foi dos melhores, mas até que foi bom. Porque ele não vai poder desenvolver mais a board. Eu vou continuar com 10 mana, que eu perco e ganho. Quer dizer... Não, vou pra 9, né? Porque o primeiro eu ganho e depois eu perco. É, foi mais ou menos. Foi o que eu falei. Primeiro... Bom, esse aqui morre até pra aquele fogo demoní... Aquele negócio que dá 2 de dano. Nessa altura já deve até ter. Ah, vira a demoníaca. Eu não vou combo... Never combo. Never combo. Eu vou silenciar até pra já puxar alguma coisa de dano. Porque... Never combo. Sobrou 11 cards do barato em 2 rugidos aqui. Daqui a pouco vai acabar minhas criaturas. E vou buscar com os rugidos na mão pro final. Talhador. Shadowflame. Tá. Never. Tempo BG8. Tempo BG8. Ah, ele vai meter agora um boom. Certeza. Ou um gigante, sei lá. Bom, tem 10 cartas. Dois rugidos. São rugidos. Então 20% das cartas... São combo. E mesmo das que não são... Se eu pegar outra flor da natureza... Também serve com a viva da 12 também. Se ele não ganha a vida, é claro. Suponhamos que ele não ganhe vida. Pegando treta aí, né? É, demora a pegar. Porque quando pega rápido... Já fez. Nossa, pegou a resposta na hora. Se ele tá escolhendo aí... Quase sem tempo. Quase sem tempo. É que ele fica... Não, quando bota o BG8 assim é porque já é. Mas eu tô com parte errada mesmo. Não é nem o BG8 que vai te causar o problema, não. Tá. Ah, tava bom até o certo ponto. Never combo. Faltam 9 cartas no baralho. E os rugidos estão lá. É, maluco. A minha só tinha melhorado um tempo. Mas assim, ah, tá melhor. Mas aí agora voltou a ser só a Jack. Pelo visto. Estou vendo. Gente. E aí? Essas bombas ainda vai dar. É. Perna cruzada. Perna cruzada. Tá. Então, corre. Então ele vai conseguir limpar a minha borde. 15. Bom, combo de não mata aqui. Quer dizer, mata porque eu tenho uma VIVA. O que que eu comento aqui? Sério, sério. O que que eu faço aqui? Oito cartas, cara. Eu tenho 12 de dano. Hmm. 14. Nem vou fazer. Vai que ele é um tap aí no botão provocar. Porque eu podia fazer um só pra limpar uma coisa aqui, dar um dano, sei lá. Ele até vai estranhar. Esse druida não tem combo. É o druida novo. Matou o próprio bicho, ó. Casta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai deixar eu comprar. É uma coisa assim absurda já. Seis cartas. O cara já não deve estar entendendo mais nada. O que está errado com esse cara? Por que não me mata? É BM, cara. Vai trocar. O combo dele também teve que trocar ali. Mano. Um de vida para ele, se eu quiser. Vou ficar aqui seis com oito. São dois oito. Vou ficar quieto. Eu não vou matar o esperador, senão eu não mato nunca mais, cara. Ele acabou de gastar o golem ali. Jerox. Sei lá o que ele vai fazer lá. Nada. Aí. Combo filho da... Agora vem, né? Agora você vem. Agora eu vou nem fazer. Só de raiva. Tipo... Tipo... Né? Vou nem fazer. Só de raiva. Aquilo... É... Fazer várias coisas. Novozinho do rank 3. Never combo. Vamos lá. Midi Rains, Druid, F622. Então, essa lista aqui eu estou usando dois aspirantes. Tem gente que, como eu falei, usa um só. Aí usa duas shades. Acho que a própria lista do Perno são duas shades e um aspirante. Se eu não me engano. Eu prefiro o aspirante por causa dos mages, cara. Contra o mago, que é a cópia de criatura. Porque... Por que você pode dar para a cópia de druida para o cara? Isso aqui ou o guardião? Porque até... O cara está com o teu... Sem diga na mesa, você dá dois de dano e já copia o teu guardião. Fica lá. Com dois quatro, melhor que você dá as outras tretas, né? Mas... E tem partido que eu perdi porque simplesmente o cara botou lá. E eu não peguei nem o aspirante nem o guardião. Só tinha daqui para cima. Aí foi tipo... Nenhum retalhadorzinho tinha para dar para ir. Cara, só tinha só treta para dar para ir. Aí acabei tendo fazer isso aqui com investida. Né? E trocando. Foi coisa... Mas aí já era tarde. Então... Mas se você quiser... Tem mais uma shade. Você tira um aspirante aqui e coloca a shade. E fica bom também. A raiz ajuda contra a água e tal. Para finalizar. Contra a água. Ponto. Que é com os brotos. Ou para finalizar, né? Por 10 manos você consegue dar... O seu combo dá 16, né? Porque você dá mais dois na cara do cara. Ou finalizar uma criatura. Enfim... É bom ter um azinha multiuso aí no baralho. Tá ok? Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal... Clica aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone. Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook. E dá o like nessa fanpage do Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para subir o like. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal. Para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera. Tem várias playlists de Hearthstone. Para você acompanhar o conteúdo de Hearthstone aqui no canal. Se você for iniciante, tem aqui a minha série Hearthstone Guia. Que eu explico desde o tutorial passo a passo. Como faz para jogar. Monta o primeiro deck básico. Joga as primeiras arenas. Enfim. Se você está começando. Tem um amigo que começar ou vai começar. Passa essa playlists para ele. Que ele vai aprender. Tem as aventuras completas. Com modo normal. Os afins de classe heróica. E tem também a play de abertura de pacotes. E o restante você encontra no canal. E sempre pode fazer uma busca lá também. Tá ok, galera? Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E fui!